1, 2, 1, 2, 3, 4 Se você quiser que eu faça alguma coisa Pode até ficar querendo que eu não vou fazer Se você quiser é bom tirar o seu cavalinho da chuva Que eu decidi que eu não vou fazer Ah, eu não vou fazer Por que você vem implicando só comigo? Porque você já não me manda logo embora Já tem tempo que eu estou só esperando Essa notícia a qualquer hora Eu não discuto, você vai saber Com quem é chato tá fácil de resolver Que dia é chato, com coisa chata Com gente chata e que se dane E pra você, ó, nem a pau E pra você não faço nem a pau E pra você, ó, nem a pau E pra você não faço nem a pau Se você quiser que eu faça alguma coisa Pode até ficar querendo Eu não vou fazer Se você quiser é bom tirar o seu cavalinho da chuva Que eu decidi que eu não vou fazer Eu não vou fazer Eu não vou fazer Por que você vem implicando só comigo? Por que você vem... Já tem um tempo que eu estou só esperando Essa notícia a qualquer hora Eu não discuto, você vai saber Com quem é chato tá fácil de resolver Que dia é chato, com coisa chata Com gente chata e que se dane E pra você, ó, nem a pau E pra você não faço nem a pau E pra você, ó, nem a pau E pra você não faço nem a pau Nem a pau Nem a pau Não faço nada Nem a pau Não faço nada Nem a pau Nem a pau